O pereceiro Carromba fazer a festa em homenagem aos pais na reabertura do Januária Praia Clube. Bom, eu gostaria de convidar todos vocês para participar dessa grande noite. Vai ser uma noite romântica, com o saxofonista Bené, Carrombeleno. Nós que te vimos agora em Pirapora, fazendo um show lá no dia 10, com o nome dos nossos pais. E voltar ao Praia Clube é um prazer muito grande voltar ao Praia, porque tem um lugar para o chegante, bacana. E conto com vocês, nessa noite, com muito romantismo, com muitas músicas de vários cantores. Gerra Adriano, Pepino DiCaprio, Roberto Carlos. E nós vamos fazer um repertório mesclado com os boleros, com o shot, com os anos 60. E com aquelas valsinhas bonitas, com aquele toque de Bené, que vai ser fundamental nessa noite de sábado. Ô Pablo, é sempre mais uma festa, né? E mais uma festa a gente se prepara para que possa agradar, como vem agradando nas outras festas. E a gente, é uma emoção, porque a gente tem um trabalho já consagrado aí de toda a região, graças a Deus. E voltar ao Januário Pará Clube de novo, na reabertura do Januário Pará Clube, renauguração. É um prazer muito grande e a gente fica feliz em aceitar o seu convite para fazer essa noite romântica.